Salve aí galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez a gente tamo com o Fiesta aqui ó Fiestinha, super charge, hatch, vamos colocar o cinto aqui pra gente começar o carro vlog né mano E vamos começando o carro vlog assim galera, e pedindo pra vocês aí na entrada do vídeo Já vamos deixando o seu like, vamos se inscrever no canal e ativar o sininho, demorou galera? Hoje tá mó chuva aqui na minha cidade, aqui em Bauru E a gente vai fazer um carrinho vlog daorinha na chuva mesmo Faz tempinho já que a gente não grava com o Fiesta né, então a gente tá trazendo uns vídeos aí com ele Então galera, hoje a gente vai falar um assunto aí mano, que tá bem complicado Fui ver uns carros hoje pra comprar, pra quem não sabe aí eu quero trocar de carro, quero tipo vender o Voyage Pegar um carro mais novo, colocar a roda, rebaixar, fazer um novo projeto Mas eu não sei qual que vai ser, não sei se eu fico com o Voyage ou não Mas por enquanto aí tamo com o Voyage Eu gosto do Voyage demais É um carro excelente Carro excelentíssimo Controlar pesão Eu penso em ficar com ele e comprar um carro mais novo também né velho Só que lá em casa não cabem dois carros Galera, não liga minha voz que tá meio difícil porque eu tô com dor de garganta Tá meio bravo, tempão meio doido Eu queria ficar com o Voyage e comprar um carro mais novo Tava pensando em um ponto Só que os cara tá pedindo uma fortuna aqui nos pontos hein É 29 Meu sonho era ter o ponto 2013 né Que é o modelo mais novo Modelo mais topzão Você viu o que o cara fez? Passou na nossa frente ali Só que tá 30 mil né velho É muito difícil juntar 30 mil pra dar no carro E eu não queria financiar nenhum carro né Eu queria tipo comprar, juntar o dinheiro que demora e comprar né Só que é difícil, muito difícil Quem tem 30 mil hoje em dia assim pra dar num carro E aí eu fui ver uns 2011, 2010, 2008 Eu achei caro Achei que os caras pediam um pouco caro no carro Eu achei um 2008 por 20 e poucos mil Eu achei muito caro Muito caro mesmo Por ser um modelo 2008 Modelo 2013 eu achei por 29,900 Mas é top hein Eu entrei dentro do carro Muito louco Top demais Só que né velho 30 pau né 30 mil É meio complicado Mas a gente um dia consegue Se Deus quiser Um dia a gente chega Eu posso comprar um outro que não seja o 2013 Que não seja o 2012 Se acontecer É um milagre de Deus mesmo Porque é difícil Mas a gente não para de sonhar Vamos ver se a gente consegue pegar um ponto aí Vamos ver até o ano que vem aí O que que acontece Até fevereiro, até março aí Vamos ver o que que acontece Se eu pego um carro mais novo Fico com o Voyage também Então Eu tô falando Tipo assim Eu vou vender o Voyage Claro Agora aqui tipo A gente tem que evoluir também na vida né Não ficar nas mesmas coisas a vida inteira Eu tenho um sonho de ter um carro mais novo Quem não tem né De montar num carro mais novo Tipo O Voyage Meu Voyage Ele é um carro bastante visado também Por ladrão Assim Esse cara que rouba Tá ligado Você para nos lugares O cara quebra vidro Então é um carro Tipo que a gente não tem tanta segurança De parar e deixar ele na rua né Tipo assim Claro Lógico que você põe um alarme Põe um monte de coisa lá Claro que serve Mas Mesmo assim Já quebraram o vidro do meu Voyage Umas par de vezes na rua E eu não consigo Sair com ele E deixar ele no local E fazer as minhas coisas que eu tenho que fazer Tá ligado Não consigo Porque eu sei que Quando eu voltar Vai estar quebrado os vidros Isso é difícil Estava aqui no Fiesta do meu pai Aqui ó Um Fiesta da hora também Um carro mais novo Topzão Eu curto demais esse carro aqui ó Muda pra caramba do Voyage Claro Tipo o carro mais novo Traz bem mais conforto Que o carro mais antigo né Mas O Voyage também não deixa a desejar não Tipo é um carro excelente Eu tenho conforto nele ainda Apesar de estar nas 15 O carro do meu pai aqui Tá nas 14 né Original do Fiesta mesmo Celular tocando Então E o Fiesta aqui é super econômico também né 1.0 Super charge Vamos ver né O ponto eu acho muito top Então aí Esse ano eu acho que eu consigo bater os 7 mil inscritos ainda A tempo Então você que tá chegando agora no canal Vamos se inscrever Vamos ativar o sininho aí Que isso aí fortalece demais a gente Tá ligado Vamos compartilhar com seus amigos Vamos trazer seus amigos aí Que tem sonho de ter um Um Voyage Um Fiesta Um ponto Um Qualquer carro aí mano Tipo Eu faço Os vídeos Tipo motivando você Que tem um sonho aí De ter um carro mais novo Um carro da hora Pra você nunca desistir do seu sonho Se você tem um sonho De ser alguma coisa na vida De ter algum carro mais novo De Sonhar alto Tá ligado Sonho Sonho e corra atrás Que tudo se realiza Quando você corre atrás E Não para velho Tá ligado Mas é isso aí O ponto que eu fui ver hoje Era 1.4 Tem o T-Jet né Que é o modelo esportivo Da Da série do ponto O cara tava pedindo Quarenta e poucos mil Muito caro demais Porque pensa Dá quarenta mil num carro Isso aí é louco Tipo assim Tem gente que tem Carro de quarenta Oitenta Cem Duzentos Mil Trezentos E assim vai né Mas é muito dinheiro Tem uns caras já que tem dinheiro né Agora no meu caso É meio complicado Porque eu não tenho dinheiro Não sou o que alguns pensam Que eu sou Boy Essas coisas Nada a ver Tudo que eu tenho É suor mesmo É suor É trabalho É tipo De noite sem dormir Correndo atrás Sábio Domingo Trabalhando Feriado Enquanto muitos Estão na farra né velho Então O que eu conquistar daqui pra frente Aqui é mérito Porque Eu não nasci no berço de ouro não Aqui é tudo Corrido atrás E conquistando Olha o acuírios Da hora E é desse jeito Que a gente vai né velho Não pode desistir nunca Das coisas E vamos ver o que acontece né Até o ano que vem aí Aí a gente tá lá na garagem Fazia um tempinho Que a gente não gravava Fiesta Tá aqui de volta É um carro Que traz bastante conforto Meu pai já viajou várias vezes Com o carro Nunca deu problema O carro da Ford É um carro Forte mesmo Tipo Vamos ver o que acontece né cara Tipo Eu acho que muitos vão me criticar Aí no canal Falar Ah mano Eu assisto seus vídeos Por causa do Voyage Tipo Eu sei que Tudo começou pelo Voyage Eu não sei se eu vou vender E não sei se eu vou ficar Mas se eu for vender E comprar outro carro Tipo Evolução mano Evolução Novos vídeos Vai ser a mesma coisa Só vai mudar o carro Mas Quem sabe é um carro vlog da hora Fica um carro vlog da hora Um ponto Carro mais novo Eu comprando roda Eu rebaixando Fazendo essa modificação Pra quem me acompanha Desde o começo Sabe que Eu gosto de modificar demais Os carros Que eu tenho Assim Meu Voyage Gosto sempre de estar mexendo Eu acho muito top Mas é isso aí galera Vamos que vamos Espero que vocês tenham gostado do vídeo Desculpa minha voz Tá meio assim Meio estranha A dor de garganta Tá me deixando Com a voz modificada Mas vamos que vamos Não pode desistir nunca E a gente vai conquistar Vou trabalhar Vou correr atrás Vou fazer vídeos sempre E a gente vai conseguir Se Deus quiser E é isso aí galera Vamos que vamos Obrigado pelo apoio de vocês Vamos deixando seu like Vamos se inscrever no canal Se você não for inscrito Demorou? Isso aí ajuda muita gente E compartilha Pra geral aí Chama seu pai Seus amigos Seus primos Pra vir acompanhar nossos vídeos Demorou? Então é nóis galera Vamos que vamos Obrigado pelo apoio de vocês Tamo junto E fui mano E aí Tchau 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 E aí